Música Avante, avante, avante Fluminense Olha a chegada perigosa do time do Jiquié Vai na velocidade, chega o Ender Tentou cortar E aí o árbitro marca pênalti Vai ser autorizado ali não Tá dizendo ali Falei que era o zagueiro, mas ainda não Vai bater na bola o garodinho, bateu, descolocou E aí o primeiro Do Jiquié Olha o Cleberson Bora ver se sai esse gol ainda no primeiro tempo Fez o lançamento, olha a boa chegada do Fluminense Vai nascer, vai nascer Alegria, alegria, alegria Gol Gol Alisson, professor Alisson Isso, trabalhou na divisão de base do Fluminense de Ferreira Santana Olha esse canteio Zeca na cobrança Atenção Fluminense, não pode dar bobeira Deixou duas pessoas de graça E aí vacilou Vacilou Vacilou